Olá, minha gente! Gente, a pauta hoje passa pelo mercado de luxo. Estou aqui com o Manoel Berdardes, o nome dele é Grif, né? É gente que faz e acontece, inclusive, aqui no programa. Manoel, eu vi recentemente um papo seu no Sebrae, que repercutiu na minha coluna no jornal O Tempo, e você falando desse mercado, um mercado promissor, eu tenho até dados aqui, da Segundo Aeromonitor Internacional, é um mercado que deve aumentar bilhões de reais até 2023. É vero? Tudo verdade. As empresas de luxo, elas se prepararam para os momentos difíceis, construíram boas imagens, bons produtos, estão sempre na vanguarda dos lançamentos. Isso faz com que os clientes voltem mais rapidamente e se fidelizem a esses grupos, grandes grupos de luxo. É por isso que, numa pandemia, o cliente quer comprar a coisa de valor certo, seguro, e por isso dá preferência a esse tipo de produto, a esse tipo de empresa. Esse dado que você colocou no nosso jornal também, que segundo os dados aí da JHSF Participações, as vendas dos produtos de alto valor aumentaram de 50% no meio de 2021, comparado com 2019. Então, na pandemia, houve um crescimento dos produtos do mercado de luxo? Há uma escassez de produtos de luxo. Tem mercados que estão demandando avidamente esse tipo de produto. A Rolex, por exemplo, a China tem uma busca incansável por produtos de luxo. Então, é no leste da Ásia que está tendo o maior crescimento. E também nos Estados Unidos, uma recuperação muito grande. A Europa é um crescimento mais lento e o Brasil também é um crescimento mais lento, exceto para algumas marcas muito importantes de ultra luxo, onde está tendo a escassez desses produtos. Agora, me diga, na pandemia, as pessoas não tinham onde se exibir. Tem uma boa vitrine social, que eu digo, sobretudo eu que trabalho nessa área aí, você, indiretamente, ainda está sempre presente nos eventos. Mas o que aconteceu? Foi o quê? É vontade de gastar dinheiro? Ou seja, o mineirinho aqui, que tinha o dinheiro debaixo do colchão lá, que foi a oportunidade dele tirar e investir? As pessoas falam muito em uma espécie de vingança de consumo, mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que as pessoas gastaram menos com hospitalidade, menos com viagem e sobra um dinheiro e eles preferiram, então, investir esse dinheiro em produtos que já tinham desejo por consumir e viram uma oportunidade, nesse momento, a disponibilidade no Brasil desses produtos. Então, o nosso crescimento aqui se deveu enormemente a esse tanto de clientes de altíssimo poder aquisitivo que não saíram do Brasil e passaram a consumir internamente. É um investimento, então, no mercado de luxo? Joias, relógios, canetas? Se você tem uma ideia, os produtos que são muito bons, eles estão com ágio. Um relógio Rolex hoje, esportivo, está com 50% de ágio. Então, é um mercado secundário, de revenda. Então, aquilo que tem valor muito grande, eles estão se mantendo e estão ocupando um espaço muito grande. Por exemplo, brincos de diamantes, anéis solitários de diamantes, também é uma questão de valor de reserva. apresenta como um produto que não vai perder valor ao longo do tempo. Então, também aumentou o consumo desse tipo de produto. Cara, eu gravei essa semana passada aqui um evento internacional da Ferrari. Não é a sua praia, mas indiretamente são brinquedinhos, carinhos, muito caros. Você, eles vão no mesmo veio aí, estão na mesma linha aí? Acredita você? Eu acho que está tendo hoje... Automóveis de luxo, de maneira geral também? Quem é esse público que está comprando? São jovens empresários, jovens empresários que saíram da área de TI, por exemplo, que fizeram grandes investimentos e se deram muito bem. Tem alguns setores que na pandemia se deram muito bem. Então, esse grupo, ele está comprando coisas extremamente caras e sofisticadas. A cidade de poste que a gente vê nas ruas aqui no Belvedere... É uma coisa incrível como as pessoas, naquele nicho muito específico, está tendo demanda. Está tendo falta de carros de altíssimo valor, está tendo falta de Rolex, está tendo falta de uma série de produtos, uma bolsa Birkin está faltando. Então, é isso, viaja menos, mais dinheiro encaixa, gente que se tornou rica com a pandemia e aproveitando para gastar. Para fechar, a venda online, durante a pandemia, que nós estamos aí, Deus queira, no final dela aí, ela aumentou, ou seja, o comprador, ele vinha aqui no Shopping BH Shop, nosso parceiro aqui também, ou também em outros shops que você está aí com a sua marca, pelo Brasil afora também. Mas ele vem, a venda online foi um crescimento significante dentro desse mercado. No mercado de luxo, de joias, a crescimento foi menor do que aqueles outros, que é muito mais fácil. Porque ele tem que pegar? Exatamente. Primeiro, o valor alto muito grande, o valor médio muito mais alto. Dois, a experiência de venda e de compra, ela é muito importante, que os sites nem sempre têm essa mesma possibilidade, a vontade de usar, experimentar. E, além disso, o processo de digitalização já era um processo que estava acontecendo, ele só foi acelerado na pandemia. E não tem volta, vai só aumentar. Gente que faz e acontece passando por aqui, por sinal, é o nosso tema aí. Obrigadão, fica com Deus aí. Prazer estar cada vez mais novo aí. Pintou o cabelo de preto, de branco, quer dizer, quer dizer, desculpa, desculpa de branco. O meu também está aqui com o xampuzinho. De luxo, de luxo. O meu metade já está. Saúde pra nós. Obrigado.